Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim gravar pra vocês o unboxing do AliExpress E esse vídeo é em homenagem ao canal da Janaína Santana Eu já falei da Jana aqui pra vocês A Jana é tipo minha BFF no Youtube A gente se dá super bem, a gente conversa o dia inteiro se deixar no Whatsapp E eu conheci a Jana por causa das unboxings do AliExpress E comecei a assistir e daí eu me aventurei no mundo do Ali E foi graças a ela, eu não conhecia ainda o site do AliExpress E eu comecei a conhecer por causa dela Então, hoje eu vou mostrar pra vocês algumas coisinhas que eu comprei Os pacotinhos estão aqui e eu vou abrir com vocês aqui na câmera E a gente vai ver, vou começar por esse daqui, marrom Eles chegaram ontem e foram pro correio porque eu não tava em casa Aí eu tive que ir lá buscar Então nesse daqui Ah, e tem uma caixinha... Às vezes demora tanto pra chegar que eu até esqueço o que eu comprei Mas esse tem... eu comprei do mesmo vendedor, por isso que veio junto É uma coisinha pra você lavar pincéis E esse daqui é uma coisinha de chá, eu vou abrir aqui pra gente ver É um tea infuser Ou seja, você coloca o chá aqui dentro dessa casinha E você mergulha na sua xícara e vem com esse coisinha aqui que você pendura na aba da xícara E eu paguei uma libra e eu vou colocar o link dos vendedores aqui embaixo, tá? Esse daqui, eu vou colocar o preço aqui embaixo que eu não lembro Mas foi algo parecido com uma libra também A Jana tem uma luva Que é a réplica da Sigma, da luva da Sigma E eu não achei a luva, mas eu achei esse daqui que eu acho que vai ser bem legal Você coloca no dedo Aí quando você vai lavar o pincel, você faz assim, ó Eu achei isso bem legal Então esses dois aqui vieram em um pacote de um vendedor Agora o próximo é esse aqui É um kit bem bombástico de pincéis Que dizem ser réplicas, ou dizem ser na verdade os mesmos Do que o que a youtuber Lu Ferraz tem Ela tem esse kit que ela vende Não sei o preço porque eu jamais compraria no Brasil, né? Porque pra mim não compensa Então nem sei o preço do brasileiro Mas esse daqui eu paguei 5 libras É a mais ou menos 19 dólares E eles são lindos, eu já tô vendo já, ó Então eles vêm assim No saquinho Gente, eles são maravilhosos Eu tô assim impressionada Ó, eu posso comparar um deles aqui Que é esse aqui É mais ou menos parecido com o meu F82 da Sigma E o meu original da Sigma, tá? Ele é maravilhoso, olha isso Eu não sei se vocês conseguem ver como que ele é Lógico que o meu da Sigma tá sujo Deixa eu comparar com o limpo Vamos ver Esse daqui é o F84 da Sigma Esse de ferrolho prata E esse daqui seria o do kit Amarilis E... Esse tá limpo, tá? Ele tem mais pelo, vocês podem ver Ele é mais largo Aqui E os pelos Não sei se é porque ainda não lavou Mas eles estão idênticos Se não mais macios ainda Gente, parece um pelinho de um gatinho Pra fazer o contorno Pra aplicar o blush Esse daqui Esse daqui pra aplicar a base Né? Fazendo assim movimentos de batidinhas Esse daqui é um pouco menor Também pra aplicar a base Dar uma... Uma... É... Polida na base Gente, maravilhosos Deixa eu tirar o da Sigma aqui Mas eu achei que é... Eu só queria Que ao invés desse daqui Que é o Kabuki de topo reto menorzinho Viesse um parecido com esse daqui da Sigma Que eu gosto bastante Mas ele... É... Ele tá tão velhinho já E ele fica sujo É difícil de limpar Porque eu iria ter dois deles Que eu gosto dele pra contorno A única diferença entre o kit de Kabuki reto da Sigma E o kit da Marilis É realmente isso, ó Ele tem dois topos retos Um pouquinho menor E um pouquinho maior E... Não tem nenhum É... Desse daqui De ponta mais fina Afinalada Tá vendo? Essa é a diferença deles Mas, ó Eles são praticamente o mesmo comprimento Comparando do ferrolho Eles são ótimos Esses dois aqui tão sujos Esse aqui, gente Que é o Eufri Tenta da Sigma Eu já tenho ele faz, acho que uns 3 anos Porém, eu tô muito triste com ele, ó Ele tá saindo certo, ó Vocês conseguem ver? Deixa eu ver se eu consigo mostrar melhor Não sei se vocês conseguem ver Mas elas tão super se soltando Eu acho que entrou água no ferrolho Por isso, ó É muito cuidado quando vocês lavarem O pincel de vocês A Jana também tem um vídeo ótimo Sobre como lavar pincéis Como ela lava os pincéis Eu vou colocar o link aqui embaixo também Então vocês podem dar uma olhada Mas é isso, gente Esse é o meu unboxing Essas foram as coisinhas que eu comprei Ó A casinha do chá É bem fofinha, né? Pra você deixar lá Esse é ótimo pra fazer chá Que é solto, tá? Eu tenho um chá detox Que eu não tinha como fazer ele Porque ele ficava todo solto Eu tinha que peneirar Era muito chatice E eu vou usar com isso Essa daqui vai ser pra lavar eles Ó Ótimo Amei E esse aqui são os pincéis Gente Por favor, não pensem Que eu tô falando mal da Lu Porém Eu ouvi dizer Eu também não tenho pra comparar Que esses são realmente os mesmos pincéis Essas foram as minhas compras E a minha homenagem A Jana Rainha dos unboxings do AliExpress Espero ter feito jus Aos vídeos dela com essa homenagem Jana Um super beijo Tudo de bom pra você Você sabe que eu te amo com todo o meu coração É incrível como que a gente pode se sentir Tanto afeto por uma pessoa Que a gente nunca viu pessoalmente na vida, né? Mas isso é a internet pra vocês, gente Um beijo E até o próximo vídeo Tchau, tchau Oi, gente Bom Hoje é sábado E a gente tá indo pra um outlet Chamado É... Bicester Village Bicester Village, eu acho que se fala Fica em Oxford Assim, bem próximo a Oxford Que é aquela cidade que tem bastante universidade Aqui na Inglaterra Tchau Tchau Tchau